E aí galera, beleza? Rafa Oliveira com vocês, canal Geeks em Roça, e hoje a gente tem um quadro Os Donos dos Vídeos, né? E eu trouxe pra vocês alguns personagens, e eu quero saber de vocês, qual personagem é o mais badass, beleza? Toca o vídeo aí, editor, vamos lá! Transcrição e Legendas por Querida Você me deixou de morrer na bioquimplante, lembra? Simons! Você me sentou para a terra, Jason! Eu estou aqui para retornar o favor! Time para morrer, Jason Tocando um O que você está indo, todos os dias é o Hallow... Você não tem a cor. Você está certo. O que você está indo, todos os dias. O que é isso? Ele é um alvo fácil ali. Ele sabe o que faz. Eu sou a lei. Larguem suas armas. Este quarteirão está sob intervenção. Granada. Belo tiro, senhor. Me encontrem no quadrajés mandado. Ei, peguem mais munição. Sejam gentios e pacíficos como o próximo. Com um domínio reciclado. Ei, vocês estão nessa? Estamos sim, cara. Estamos sim. Continuem. Próximo! Automatico. Abrir fogo. Abrir fogo. MUNIÇÃO PENETRANTE MUNIÇÃO PENETER MUNIÇÃO Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Pode acreditar que eu mato. Acredito em você. Tá tudo bem? Sou amigo do seu filho. Eu percebi... A capa... Anda! Anda! Alvo. Venham devagar ou vão ter... problemas. Ah, qual é? Ah! 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 . 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 Eles não podem levar você fora. Mas não me engano, Tin Man, você tem que ir bem. Alex, escutei-me. Os E-M-208s tentaram desistirá-lo para que Maddox possa conseguir um acerto. Não deixe isso acontecer. Se a Maddox derrubar, tudo que seu apoio será fechado. Você vai sentir mais dolor de que você tenha vivido em sua vida. Eu não sei sobre isso, mas eu tenho sido muito. Tudo bem. Eu diria que vamos em três. Três. Tchau. 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 Quero pi. Eu sou filho decapeta. Cáua. Eu sou filho decapeta aí. Trazer as coisas ruins. Quero trazer problemas pros outros. Né? Chirar maconha. Tem direito a um advogado. Ah, eu quero espalhar maldade, eu sou os encostos, espalhar os encostos, eu não preciso te provar nada, eu não preciso te provar, eu sou filho do capeta e pronto, tu não é nada pra mim, tu não é nada, tu é um zero à esquerda, tu é um velho, um velho de sai. Peta, eu vou te provar, tu vai ser teu fim, seu velhão franhudo, eu vou te provar, eu vou te provar e quando a hora chegar, tu vai queimar, tu vai queimar goletão apuro louco no inferno, seu desgraçado. Prova concreta, tu vai ter a prova concreta quando a hora chegar, tu vai ter, tu vai estourar, tu vai agoniar, tu vai pedir pela tua alma, mas vai ser tarde demais, eu vou levar tua alma a minha noite em carnareio do teu cadáver, entendeu? Eu vou comer teu coração na ponta da faca, rapaz. Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh Tchau, tchau.